Olá, eu estou aqui hoje para falar com você, aproveitando essa oportunidade que a gente tem feito esses vídeo-respostas e tem sido muito legal e é uma forma melhor, às vezes, se você tem a possibilidade de assistir os vídeos, com certeza é muito melhor você, às vezes, ouvir, fica mais explicado, fica mais entendido do que quando a gente até escreve, então eu gosto até de responder por causa disso, responder as perguntas por causa disso aqui no vídeo, porque a gente fica mais próxima, e tem uma pergunta que vira e mexe, as pessoas me escrevem, algumas de vocês escrevem, e eu quero usar esse vídeo-resposta aqui hoje para responder essa pergunta de uma vez por todas, porque aí toda vez que houver uma pergunta, eu vou estar mandando esse vídeo-resposta para você, e a pergunta é o seguinte, é com relação a um vídeo que existe na internet de, ou por detrás das cenas, por detrás da, uma gravação do programa Coisas de Mulher, muitos anos atrás, em que eu estou rindo muito, existe, você vê lá eu tentando falar, e a gente rindo muito, e brincando, e da forma que esse vídeo está na internet, dá a impressão para você, de que nós estamos, no caso eu, estou rindo da desgraça alheia das pessoas, de uma desgraça, que na realidade era uma notícia, que a produção do programa tinha dado para a gente, e era a minha condição de estar dando essa notícia, e eu não conseguia dar a notícia, eu simplesmente não conseguia dar a notícia, eu não parava de rir, e é claro, você sabe, quando você está, é televisão, é gravação, é uma pressão que tem em cima de você, e tinha o cameraman rindo, e as coisas, mil e uma coisas acontecendo, é claro, que esse vídeo que está na internet, ele está editado, e quando você assiste, automaticamente, você pensa assim, elas estão rindo, elas estão rindo, de uma tragédia, e eu até entendo, porque do jeito que está lá, realmente parece isso, então, o que eu quero fazer com isso, eu quero que você, tire a sua própria conclusão, porque quando você vê lá, aquele vídeo, ele primeiro, você já vê, a maliciosidade que existe nele, que fala assim, filha do bispo Edir Macedo, rindo da desgraça alheia, por um acaso, eu sou filha do bispo Macedo, não sou, então, você já vê aí, algo que quer, a gente já subentende nisso daí, que é uma coisa venenosa, você há de convir comigo, então, amiga, eu quero clarificar isso para você, que naquele momento, nós não estávamos rindo da desgraça de ninguém, diz para mim, se existe alguma graça, na desgraça de alguém, não existe, então, não teria como, nós estarmos fazendo algo assim, o que estava acontecendo, era que simplesmente, eu não conseguia, estar ali naquele momento, olha o tobe latindo, provavelmente é o Vitor que está, é Vitor, é o Vitor que deve estar chegando aqui, então, voltando ao nosso assunto, eu queria deixar claro isso para vocês, que não existia nenhuma brincadeira, não existia nenhuma maliciosidade, o que existia era o fato que pode acontecer com qualquer uma, e, claro, quando você assiste esse vídeo, você pensa o que? Realmente, aliás, é até nojento de assistir do jeito que está ali, eu concordo com vocês, porque está de uma forma que parece mesmo que existe uma risada, uma graça na tragédia de alguém, e na realidade, não foi isso, então, eu estou aqui para esclarecer isso, para o seu próprio bem, para que não fiquem dúvidas na sua cabeça, que isso não seja uma armadilha do diabo para tirar você da presença de Deus, para fazer você ter maus olhos, não tem nada a ver, está aqui, eu aproveito essa oportunidade, porque lá você me viu no vídeo, e aqui você também está me vendo no vídeo, e quando você vê, você pode perceber a sinceridade de uma pessoa, então, eu espero que você veja isso também, a sinceridade, você que acompanha o trabalho da Igreja Universal, o trabalho até que a gente tem feito, você que acompanha o blog, você vê, você pode ver isso, que de forma alguma, nós estaríamos fazendo o trabalho que fazemos, da forma que fazemos, se fôssemos o tipo de pessoa que fica rindo da desgraça dos outros, é muito triste isso, então, fica aqui esse vídeo resposta para você, para te ajudar, para que não exista mais nenhuma dúvida, tá bom? Um beijo grande para você, fica na fé e cuidado, guarda a sua fé como uma pérola preciosa, tá bom? Um beijo grande.